A gente tem uma outra entrevista agora importante, que é com o médico Cleiton Carvalho, que foi o primeiro, inclusive, a chegar ao local, o primeiro médico a chegar ao local do acidente, no avião da cantora Marília Mendonça. Doutor Cleiton, uma boa tarde para o senhor, obrigado por nos atender. O que o senhor observou quando o senhor chegou àquele cenário ali assustador? Ô Pablo, primeiramente, boa tarde, boa tarde, Andressa. Realmente, realmente é assustador. Nós recebemos essa chamada, saímos sem saber de quem se tratava, se não era da cantora Marília Mendonça, e ao chegar no local, deparamos com tudo o ocorrido. E assim, é uma coisa assustadora, até para nós mesmos, que atendemos, que trabalhamos, que estamos acostumados para isso. E quando cheguei ao local, é um local de bastante dificuldade, de muito difícil acesso, é uma coisa que chamava bastante atenção também, era a quantidade de combustível. Era muito combustível no local, e sem contar também que não sabíamos se a aeronave ia cair ou não sobre a cachoeira, né? Mas assim, é um dos atendimentos, se não for o atendimento mais complicado que realizei até hoje, durante todo o trabalho no SAMU. Doutor, o cenário que o senhor encontrou lá, todos os passageiros ainda, obviamente, dentro da aeronave, todos eles no mesmo estado ali, o senhor atestou a morte deles ainda dentro da aeronave. Tudo indica que são politraumatismos que provocaram as mortes. A gente conversava agora há pouco com um especialista em aviação que cogitou a possibilidade de uma desaceleração também ter causado a morte desses passageiros. Ali, pelo que o senhor encontrou, o que o senhor imagina que tenha provocado a morte deles? O Andrés, exatamente. Eu fui o primeiro a entrar na aeronave, né? Quando eu entrei, eu entrei, cerca da porta estava o produtor caído ao solo e a Marília estava logo do lado, sentada, meio que sentada a poltrona e logo em seguida estava a outra vítima. Prontamente, verifiquei todos os sinais vitais para ver se tinha, se contava com vida, que essa era a nossa esperança, né? Era só isso que nós queríamos naquele momento, era só isso que queríamos que tivéssemos. Mas, assim, provavelmente a causa da morte realmente foi politraumatismo. Não se sabe, o navio, então, assim, se estavam de cintos ou não, eu não sei afirmar para o senhor se esse cinto se rompeu durante a queda, se esse cinto se rompeu durante algum momento. Então, assim, durante o atendimento, quando nós estávamos retirando os corpos, não se observava cinto. Mas também não posso afirmar para o senhor se realmente estava ou não. Os corpos estavam, infelizmente, no meio da aeronave mesmo, assim, os três e, mais adiante, os dois pilotos, né? Que também estava sem sinais vitais, estava sem vida. Num primeiro momento ali, a gente olhando a imagem do avião, parecia que ele estava ainda em bom estado, o que, inclusive, fez com que a gente acreditasse, de fato, que haveria sobrevivente. A primeira informação é de que ela estaria bem, a informação veio da assessoria de imprensa, e, pelo fato até de não ter tido uma explosão, a gente, olhando aqui de fora, parecia que a aeronave estava em boas condições e que, de fato, poderia ter tido algum sobrevivente. O que o senhor encontrou lá dentro? O senhor acha que seria possível ter algum sobrevivente diante do que houve de estrago internamente na aeronave? Andressa, como mesmo a senhora disse, de antemão, para quem visualizava o local, por um local ser um local de bastante e difícil acesso, realmente a aeronave, nós estamos acostumados com acidente de aeronave, que a aeronave toda se deflagra, se quebra, né? E, assim, pelo que estava dentro da aeronave, pela situação que eu me deparei dentro da aeronave, é quase impossível estar com vida. A aeronave estava bastante danificada, bastante quebrada, tinha pertences, malas sobre as vítimas. Então, assim, por fora, realmente, parecia que o estrago não foi tão grande. Mas, por dentro, a aeronave estava bastante danificada. E, assim, era muito difícil, era muito difícil, pelo estado interno da aeronave, ter alguém com vida. O senhor citou que está acostumado a fazer resgates em acidentes aéreos e tudo mais. E há testemunhas que dizem que a causa foi realmente bater ali na fiação, na rede elétrica, o que já havia sido alertado por outros pilotos. É o primeiro acidente do tipo do qual o senhor trabalha, de aeronave, que bate na rede de autotensão? É, exatamente. E, assim, esse é o primeiro atendimento por essa suspeita de acidente. E não sabíamos, até então... Foi a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal do Corpo de Bombeira. A assassina está segura? Tem algum problema? Porque o medo... Não sabíamos qual era a causa. Depois que começaram a falar que poderia ser a rede, não sabíamos se esse avião... se estava com rede elétrica ou não. Não sabíamos se esse avião ainda tinha alguma pane ou pela quantidade de combustível que estava caindo e até no local. Então, assim, não se sabe. E, realmente, foi o primeiro atendimento que eu fiz dessa magnitude, assim, dessa complexidade toda. Doutor Cleiton Carvalho, diretor técnico do SAMU, falando direto de Caratinga, sobre os primeiros atendimentos a essas vítimas do acidente. Ele que atestou a morte dos passageiros ainda dentro da aeronave e acompanhou depois todo o processo de resgate dos corpos. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para o senhor. Imagina, me coloque à disposição. Obrigado a vocês.